Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre o corpo como suporte, o performance, o corpo como suporte. Você sabe o que é uma performance? Performance é algo que as pessoas utilizam para poder causar reflexões. Mas dentro da arte, olha que legal, quer dizer então que a arte vai nos proporcionar através da linguagem performática um pensar sobre a natureza das coisas, sobre o meio em que estamos inseridos e propor até mesmo reflexões sobre como nós podemos realizar, provocar mudanças sobre a realidade em que estamos inseridos sempre em prol do melhor, para o bem da humanidade. Suporte então é o que serve para sustentar a obra de arte. O mais comum nas artes visuais é a tela. No teatro e na dança o principal suporte é o corpo. Veja, nas artes visuais então o suporte é a tela, as paredes, o teto, ou seja, nós vamos utilizar de diversos espaços para poder compor as nossas ideias a partir das pinturas, dos desenhos, das gravuras. Mas na dança também o suporte vai ser o corpo, em que o bailarino vai utilizar o corpo para poder comunicar algo. No teatro o corpo também é o suporte, o ator, né? Para contar a história. E na performance o corpo também vai ser o suporte. Aqui ao lado eu trago para vocês a imagem, uma imagem fotográfica, que é a performance cego do grupo Desvio Coletivo. E para que serve então o meu corpo na arte, gente? O meu corpo pode ser sim utilizado para provocar reflexões acerca do mundo à minha volta. Aqui, o grupo Desvio Coletivo com a performance cego já viajou grande parte do Brasil apresentando a sua performance e eles nessa performance estão trajados com roupas executivas, levando malas executivas, bolsas de compra e todos eles estão vendados. Eles estão propondo aqui uma ideia. Que ideia seria essa? São dezenas de homens e mulheres em trajes sociais, cobertos de argila e de olhos vendados, caminham lentamente, interferindo poeticamente no fluxo cotidiano. Caminhando vendados, o que isso quer dizer? Isso vai abrir uma ampla interpretação para a ideia do consumismo, para a ideia do excesso do trabalho, para muitos questionamentos no sentido da alienação. Aqui eu trouxe para vocês, olha só, também um pouco sobre a Marina Abramovic, uma artista da Sérvia que se dedica a performances e suas múltiplas possibilidades. Eu tenho aqui a imagem dela. Ela está presente nesta imagem. Ela trabalha as relações entre o performer e o público no MON. Essa foto foi tirada no MON, lá, no Museu de Arte Contemporânea, lá de Nova York, em 2016. Artista e alguém do público compartilham minutos de silêncio e contemplação apenas se olhando e as percepções da vida. Nesse vídeo nós falamos sobre performance, o corpo como suporte. Eu espero que você tenha gostado e até breve.